Fala pessoal, hoje estou ensinando vocês de forma fácil e rápida a como está solucionando o erro bastante frequente no Windows 10 na qual fica fechando jogos e até mesmo softwares sozinho se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e já vai deixando o like se até o termino do vídeo você tiver ficado com alguma dúvida não existe de deixar sua pergunta no campo dos comentários bom galera, vamos estar abrindo o explorador de arquivos vamos estar clicando aqui no botão direito e vamos estar vendo em propriedades posteriormente vamos estar clicando aqui em configurações avançadas do sistema na guia avançado vamos estar clicando em configurações posteriormente vamos estar vindo aqui para a guia avançado vamos estar marcando essa bolinha de serviços em segundo plano depois vamos estar vindo aqui nessa outra guia de prevenção de execução de dados e vamos estar marcando essa bolinha aqui de ativar a DEP marcou, basta clicar em aplicar, dar um ok, dar um ok após realizar esse procedimento vocês vão estar reiniciando o computador de vocês caso o erro persista vamos estar realizando o respectivo procedimento aqui no campo de pesquisa vocês vão estar digitando por regedit vamos estar expandindo essa pasta aqui de hq local machine vamos estar vindo em system posteriormente vamos estar expandindo a pasta de current control set vamos estar vindo aqui em control vamos estar procurando por essa pasta aqui ó graphics drives dentro dessa pasta galera vamos estar criando um arquivinho cujo nome é esse daqui ó já tenho até criado vou estar apagando e vou estar criando com vocês basta clicar com o botão direito vamos estar vindo em novo e galera independente aí da versão do seu sistema operacional vamos estar criando aqui será que vinha no valor do word de 32 bit beleza vamos estar inserindo o nome é o tdr delay vou estar deixando o nome na descrição do vídeo vamos estar clicando e vamos estar deixando aí o valor 15 beleza então ok galera após realizar esse procedimento basta reiniciar o computador e realizar um teste se o problema persistir na descrição do vídeo vou estar deixando um software cujo nome é o drive booster vocês vão estar abrindo mesmo vão estar clicando aqui em verificar e se tiver aí algum drive pendente vai estar aparecendo e você clica em download e posteriormente reiniciar o computador possivelmente aí vai estar solucionando o problema bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou do vídeo deixa o like não gostou deixa o dislike e até o próximo vídeo galera